Balanço das leituras do primeiro semestre de 2020. Até o momento em que eu estou a gravar, li 75 livros, número ligeiramente abaixo aos anos anteriores, mas perto o suficiente para eu não estar preocupada que agora, ai meu Deus, agora não li nada. Não, não tenho andado a ler muito, mas isso é uma questão de medo, muito, muito, é sempre relativo. Se vocês estão só a ouvir, eu estava a fazer hair quotes, que não é nada, mas enfim. Não me tenho a decidir ler algumas coisas, portanto li outras, ou não li, é uma questão de opção. Mas estou perfeitamente satisfeita e sei que li bastante e li coisas boas, apesar de eu estar constantemente a esquecer-me. Tenho lido coisas boas. Enfim, agora fiz estes 75 livros. São qualquer coisa como 20.906 páginas, que dá qualquer coisa como 114 páginas por dia, digamos de média. O mês em que li mais livros foi o mês de Abril, em que li 20 livros. O mês em que li menos livros foi o mês de Março, que li 10. O mês em que li mais páginas foi o mês de Abril, foram 6.610 páginas, a loucura. Eu poderia dizer que o mês em que li menos, até agora, foi o mês de Junho, só porque neste momento em que estou a gravar apenas terminei um livro e este livro tem menos de 500 páginas. Mas a probabilidade de eu terminar O Senhor dos Anéis até o final do mês é muito grande. E, portanto, isto vai colocar logo o número de páginas, assim, um número maior. E tenho aqui dois livros que estou mesmo a terminar, portanto, são mais três livros que irei terminar. Mas mesmo assim continua a ser um dos meses em que estou a ler menos. Em termos de contos, eu tenho um objetivo de ler... O objetivo não é bem objetivo, é um desafio pessoal de continuar a fazer uma leitura de um conto por dia, mesmo sem estar a ler um conto por dia. Confuso? Não. Portanto, o objetivo é chegar ao final do ano e ter lido 365 contos. Este ano, no web e sexto, seria 366. Até ao momento, já li 187 contos. Portanto, eu acho que estou num bom caminho para chegar aos 366, desde que continuo a ler contos. Essa é que é a parte essencial da coisa. Em termos de autores, li à volta de 60 autores, 40 autores e 20 autoras. Li 65 livros em inglês para 10 em português. Apenas reli até agora 3 livros, que está mais ou menos dentro do... Daquilo que é... Não, porque há só um bocadinho abaixo daquilo que é normal. Tenho feito poucas leituras. Devia pensar mais nisso. Ora, 43 livros que eu li são livros físicos e que eu tenho nas minhas estantes, que é sempre ótimo. 8 foram audiobooks e 24 foram e-books. Em relação à TBR Jar... TBR Jar... Aliás, TBR Jar, como é TBR Jar? É TBR da couve. Supostamente, eu tiro 4 livros todos os meses. E são os livros que eu deveria ler nesse mês. Também posso sempre acrescentar mais livros. Mas, pelo menos, esses 4 são para ler nesse mês. Como é que tem corrido? Digamos que, ao início, nos primeiros 2 meses do ano, eu li 3 de 4. Ótimo. Depois, li 1 de 4. Péssimo. Depois, li 2 de 4. Ok. E depois, li 0 de 4. E estamos em junho e, provável... E se não estiver atenta, vai ser outra vez 0 de 4. Resumindo e concluindo, eu já deveria ter lido 24 livros da couve, li 11. Não é completamente mau, mas podia ser melhor. Isto é apenas um desafio que eu não levo muito a sério. É uma maneira de eu me lembrar de livros que eu tenho nas estantes para ler. Mas, enfim, nem sempre resulta. E, às vezes, os livros aparecem quando eu não apeteço deles. Em relação aos desafios do farol, que eu, muitas vezes, esqueço-me de falar sobre eles. Os desafios do farol... Esqueço-me de falar sobre eles no resumo de leituras do mês. Simplesmente porque não estava habituada a falar neles. É uma coisa nova e, por isso mesmo... Os desafios do farol. É... Quando faço a tibiar da couve, tiro dois paplinhos que têm desafios e são do farol porque vêm de uma coisa de vidro que tem um farol. Portanto, os desafios de janeiro eram... Ler um livro cujo título seja apenas uma palavra, para o qual eu li o Hamlet, no Shakespeare. E o segundo era ler um livro com a capa ou lombada roxa, que eu não comprei. Em fevereiro, o desafio era ler um livro com o personagem feminina Badass. E eu li o do Bloody Chamber, da Angela Carter. E depois calhou-me um... O segundo desafio era... Aquilo que eu chamei um joker. Porque permitia-me fazer toda a batata que me pedisse e o qual eu fiz. Em março, tinha o desafio de ler um livro em 24 horas. Eu li o The Ghost Bride, da Yanzi Xu. E o qual gostei bastante, por acaso. O segundo era ler uma biografia, que eu não fiz. Porque a biografia que eu tinha pensado ler depois era muito grande. E não deu para chegar a ela. Em abril, o desafio era ler um livro de uma série que ainda não tenha acabado. Eu li o terceiro livro do The Dark Tower, do Stephen King. O que se chama The Wastelands. E o segundo desafio era terminar um livro que deixei a meio, que tinha abandonado. E eu terminei de ler o Great Expectations, do Charles Dickens. Aleluia! Aleluia! Um ano depois... Não é não. Dois anos depois de ter iniciado o livro, finalmente terminei de ler. E gostei imenso da leitura. E fiquei com vontade de ler mais coisas do Charles Dickens. Em maio, o desafio era ler um livro recomendado por alguém. E eu li os seis volumes de Scott Pilgrim, a banda desenhada. Que tinha sido uma recomendação da... Não completamente direta, mas ligeiramente recomendada pela Ana, do The Phoenix Flight. O segundo desafio era reler um livro que li na infância ou na juventude. E não era este livro... O livro que eu li... Não foi um livro que eu inicialmente tinha pensado ler, mas eu voltei à Liga de Cavalheiros Extraordinários, do Alan Moore. E foi uma ótima leitura também. E li a série toda de início ao fim. O desafio de Junho era experimentar aquele livro que há tanto tempo que queres ler, mas que eu ainda não comprei, mas ainda vou a tempo. E o segundo desafio era ler um livro técnico, que eu já estou a ler, uma questão de eu terminar. E por isso mesmo, de momento... Portanto, em seis meses eu deveria cumprir doze desafios do For All. Neste momento tenho oito feitos. Mas, em princípio, chegarei aos nove. Acho que em termos de sucesso está um bocadinho melhor do que as leituras da COVE. Em relação aos livros da COVE, vamos falar sobre os livros que ficaram abandonados ou os livros que eu não li. Em janeiro, o único que eu não li conhecido na COVE foi o In the Woods, da Tana French, que é o primeiro livro da Dublin Murder Squad, que é um policial. Eu já ouvi falar muito bem dos livros da Tana French. Eu já tenho aí o audiobook para quando quiser regressar a ele e irei fazê-lo no dia destes. Quando? Não sei. Mas no dia destes. De fevereiro, não terminei de ler o From the Beast to the Blonde, da Marina Warner, que é um livro de não-ficção sobre contos tradicionais e a maneira como os contos tradicionais são contados. Portanto, é um livro que também fala sobre quem conta os contos. Eu acho que é extremamente interessante, mas eu comecei a ler vários livros de não-ficção nessa altura. Alguns deles ainda não terminei sequer e esse foi um que sofreu o mesmo mal. Depois, em Março, tinha... Exatamente, ficaram três livros por ler. O Reino da Escuridão, do Vladimir Nabokov. Eu, do Nabokov, apenas li Lolita e gostei bastante. Este Reino da Escuridão foi uma fracadinha comprado na Feira do Livro já em 2018. Por isso é que ele foi para a COVE, mas não foi lido. E também não é um livro que tenho grande prioridade em ler. Ficou por ler o Telescópio de Amber, do Philip Pullman. Uma razão muito estúpida para eu não ter pegado nesse livro foi porque eu estava a ler um livro de ensaios do Philip Pullman. E, spoilers, muitos, muitos, muitos spoilers. O que também ficou por acabar, que eu comecei, mas não continuei, foi o Angsa Man, da Shirley Jackson, que em português ficou como o Homem da Forca. Eu gosto imenso da Shirley Jackson, eu estava a gostar do livro, mas atenção que o livro precisava, ou que eu senti que precisava dar ao livro, era muito alta. E, por isso mesmo, acabei por deixar de lado para uma outra altura. Em Abril, também ficaram dois por ler. Eu desisti do The House of Leaves, do Mark Z. Daniel Lipsky. Eu, inicialmente, comecei a ler, mas eu não sei porque o livro estava a me provocar uma ansiedade de tal maneira, quando eu tentei ler. Eu não sei se tinha a ver com a própria história, se era eu que estava a ter uma crise de ansiedade e a história não estava a ajudar. E, por isso mesmo, acabei por cor de lado. É uma história, o The House of Leaves é uma história de fantasmas, de uma casa assombrada. Tem uma escrita um bocado experimental. E um outro livro que eu era para ler era o The Female of the Species, da Joyce Grohl Oates, que era um livro, era não, é um livro de contos, mas eu nem. Peguei nele. Em Maio, Memento More, da Muriel Spark, que eu comecei a ler, estou a gostar. Eu gosto de ver essa escrita da Muriel Spark, é uma questão de voltar ao livro o mais breve possível. Mariana, da Mónica Dickens, tem um início brutal, mas lá está. Eu senti que não estava com a atenção necessária e que o livro precisava e, portanto, o livro continuou por ler, ou ler por terminar. The Priory of the Orange Tree, da Samantha Shannon, um grande calhamaço, que eu vou ler, não sei quando, não sei como, mas é um livro que eu quero muito ler, o mais breve possível. E, por último, o Lesher, da Anne Rice. Eu gosto tanto da escrita da Anne Rice. Porquê que eu tenho tanta dificuldade em abrir um livro e começar a ler o livro da Anne Rice? Não sei. Não consigo explicar. É estúpido. É verdadeiramente estúpido. Depois, agora, em Junho, um dos livros que tinha sido era The Short Novels, do John Steinbeck. E eu experimentei iniciar a leitura de três das novelas que estavam no livro que eu tenho. Nenhuma delas estava a fazer clique e, por isso mesmo, eu fechei o livro e voltei a pô-lo na estante. Quando arrumei os policiais no topo da estante, tinha logo arrumado o Sandman, de Lars Kepler, e tinha logo pensado que, já que estava atrasada nas leituras de maio, preferia ler, por exemplo, o The Orange... Como é que é? The Priory of the Orange Tree, do que ler, por exemplo, o Sandman, e por isso mesmo deixou logo ficar arrumado. Pride and Prejudice, da Jane Austen. Eu estou aqui com um problema. Eu adoro Pride and Prejudice, mas não me apetece ler o Pride and Prejudice. Existe um projeto da Bárbara e da Filipa de ler Jane Austen. Elas, este mês de Junho, iam começar a ler o Sensibilidade e o Bom Senso. Eu quero ler, eu tenho os livros, eu não me apetece ler Jane Austen. Portanto, isto está muito mal. Muito mal, no que diz respeito a isso. Todos os contos do Edgar Allan Poe, eu até o final do mês vou ler. Alguns dos contos que vocês me indicaram para ler do Edgar Allan Poe. Por isso mesmo, esse, não estou preocupada, irá ser lido. Vamos ao resto das estatísticas. Dei uma estrela apenas a um livro, que é algo inédito comigo. Dei 3 estrelas a 5 livros, 3 estrelas e meia a 2, 4 estrelas a 39, 4 estrelas e meia a 19 e 5 estrelas apenas a 12. Eu tenho a sensação que este ano estou a dar menos 5 estrelas. Não sei se é os livros que eu escolhi ou se, por alguma razão, estou mais crítica dos livros e não me apetece dar-lhes as 5 estrelas. Em termos de páginas, eu gosto de ir vendo, eu faço isto normalmente no final do mês, ter uma ideia do número de páginas dos livros, não é o número de páginas, mas é o número de páginas que cada um dos livros que eu li tem, mais ou menos. Para perceber se não dei a ler livros muito grandes, livros mais pequenos. Li 8 livros com menos de 100 páginas, 18 livros com entre 100 e 199 páginas, 20 na casa das 200, portanto, muita BD essencialmente, 9 com 300, 13 com 400 e a partir das 500 eu considero calhamaços, portanto, li 5 de 500 e 2 de 600, não li livros com mais páginas, mas, entretanto, quanto a terminar o Senhor dos Anéis, vou logo ter um livro com mil páginas. Apenas li 7 calhamaços até este momento, se já tivesse terminado o próximo livro da Terra, da Terra, que se pede este, da Torre Negra, já tinha um livro com 800 páginas, porque esse livro tem 800 páginas. Eu acho que me ando a assustar com o tamanho dos livros que quero ler e isso é uma das razões de eu não estar a ler tanto, apesar de eu saber que consigo ler rapidamente estes livros se estiver efetivamente a lê-los, mas não, a minha solução é não ler. Lógica não é uma falta. Tens muita lógica, nenhum. Em termos de géneros, os livros que eu mais li, ou género que eu mais li, foi Banda de Senhada, livro de 7 livros de Banda de Senhada. Simplesmente porque em maio liga só, Banda de Senhada, praticamente. 6 livros de horror, 16 livros de fantasia, 13 livros de contos, 8 livros de não-ficção, e fico surpreendida quando vejo não-ficção, mas parece que estou a ler bastante livros de não-ficção. Um livro de ficção histórica, 3 policiais, um livro de ficção científica, 5 clássicos, um romance, um livro infanto-juvenil, um álbum ilustrado e 2 livros de poesia, que também não é muito habitual. Em termos de datas de publicação, eu gosto de ter uma ideia de saber se estou a ler livros mais recentes ou mais antigos. Eu acho que sempre que leio mais livros do século XX, depois a verdade é que não é bem assim, mas vamos já ter uma resposta a isso. Tenho 2 livros lidos que são anteriores ao século XVIII, tenho 3 livros que foram escritos no século XIX, 18 livros do século XX, sendo que a sua maioria são dos anos 90, foram 8 livros dos anos 90, e tenho 48 livros do século XXI, livros publicados nos últimos 20 anos, que é brutal. 22 desses livros foram publicados entre 2000 e 2010, surpreendentemente já li 5 livros publicados o ano passado, e 4 livros publicados este ano, e eu não sou a pessoa de ler novidades, mas no entanto, 9 livros que eu li são novidades. Interessante. É por isso que eu gosto de ver estas coisas, porque se vocês me perguntarem, eu digo que eu, novidades, nunca. Não leio, não leio nada disso. Estava a me esquecer, uns números que eu também queria falar, que são números aqui do canal. Portanto, em 6 meses, fiz muitos vídeos. Mais vídeos do que, provavelmente, era suposto eu fazer. Porquê? Porque eu tenho uma ideia, tenho uma espécie de programação de fazer vídeos, às terças e às sextas. em teoria, todos os vídeos por semana é ótimo. Mas a verdade é que tenho feito muito mais do que isso, e até o final de junho, vou publicar, portanto, no primeiro semestre de 2020, publiquei 120 vídeos. Em 183 dias, eu publiquei 120 vídeos. Comparando estes números, parece uma certa dose de loucura. Enfim, eu gosto de o fazer, senão não o fazia. Óbvio. O canal tem crescido imenso este ano. Cheguei recentemente aos 900 subscritores. Como eu já tinha falado num outro vídeo, isto, eu não consigo imaginar, nem 100 pessoas juntas. Às vezes nem 50. Eu tenho uma imaginação muito fértil, mas não com números, nem com quantidades. Essa é aquela parte em que, ah, imagina isto. Não. Não consigo imaginar. Portanto, estar imaginando, 900 pessoas, quiçá, a caminho 10 mil. A reação é esta. Por isso, enfim. O mês em que eu fiz mais vídeos foi o mês de Abril em que eu fiz um vídeo. Bom, publiquei um vídeo todos os dias. O mês em que fiz menos vídeos foi o mês mais pequeno do ano. Foi Fevereiro que apenas fiz 15 vídeos. porque há aqui uma série de vídeos que eu já tenho mais ou menos sempre programados. Podemos falar sobre a programação do mês de Julho. Essa ainda está um bocadinho em aberto nesta fase. Porque o que é que eu faço para conseguir ter estas ideias todas para vídeos? É que eu normalmente tenho dias mais ou menos certos para fazer certas coisas. Por exemplo, leituras, portanto, o resumo das leituras do mês anterior costuma ser na primeira semana, no primeiro dia que for possível. Portanto, ou é à terça ou à sexta, que é os dias que eu normalmente publico. Depois, quinzenalmente, tenho aquela série de vídeos que eu publico, que é as três recomendações às terças. E portanto, isso já está programado tudo até o final do ano com as suas dizem que há três recomendações às terças. Todas as ideias ainda não estão fechadas, mas está lá perto. Portanto, isso, no caso de Julho, são logo dois dias. Depois, eu já sei que quero ter o meu book haul do mês publicado perto do dia 15. normalmente é à sexta-feira, portanto, é a sexta-feira próxima de 15. Às vezes é antes, outras vezes é depois. Também sei que a TBR do mês é publicada por norma à sexta-feira, salvo o erro, sim. E costuma ser na última sexta-feira do mês. mais coisa menos coisa. Também na última terça-feira do mês ou na penúltima terça-feira do mês é quando eu tento publicar aquilo que eu tinha a intenção de fazer. A review da opinião ou vídeo de discussão dos livros para a torre negra que não tem funcionado muito nos últimos meses mas isso a culpa é minha e não é de mais ninguém. E depois fico com no caso de julho com 1, 2, 3 3 slots de vídeos que eu posso fazer outras coisas que eu posso pôr outras ideias. Como eu recentemente comecei uma nova série de vídeos que irão ser publicados todas as semanas durante uns tempos à quarta-feira em particular penso que será no verão depois não sei se teria ideias para continuar os vídeos muito mais para além de algumas semanas em agosto portanto julho e agosto portanto as quartas-feiras acabaram de ficar preenchidas depois depois se eu fizer opiniões que agora já há dois meses que não faço exatamente para não estar a ler livros que acho que valham a pena fazer opiniões ou vídeos só sobre eles isto rapidamente enche-se porque sei que eu tenho sempre imensos vídeos a sair e eu juro que isto às vezes parece um bocadinho louco mas enfim podia mudar para outras coisas eu gosto de fazer isto e queria falar queria falar nestes números porque se também falo sobre os números das leituras porque não também falar sobre alguns dos números aqui no canal uma outra coisa que eu tenho estado a tomar atenção aqui no canal é quantidade de opiniões ou vídeos individuais sobre livros que eu li que eu publico porque eu notei noutros anos que eu vou olhar para trás à procura de opiniões de livros e depois penso mas não eu falei isto em diários de leituras ou no resumo de leituras acabei por não fazer vídeos individuais e às vezes tenho vídeos às vezes a opinião que eu tinha dava perfeitamente para gravar um vídeo mesmo que fosse um vídeo só de 5 minutos e por isso mesmo estou neste momento a registrar as opiniões que faço e publico para comparar em relação àquilo que leio a quantidade que leio a quantidade de livros que efetivamente faço opinião não sei o que é que estou a fazer com as mãos enfim então é o momento como vocês ouviram no início eu li 75 livros apenas fiz a opinião de 28 apesar de existirem mais 3 opiniões na calha mas essas estou a esperar que os livros sejam efetivamente publicados não acho que esteja a correr mal o problema foi mesmo o facto de em maio não ter feito opiniões nenhumas apesar de haver ali um livro um livro não um vídeo que eu fiz sobre a liga dos covalheiros extraordinários que não é bem uma opinião é quase uma sugestão de leitura ou porque é que este livro fez-me ler outros também da mesma maneira que me fiz um para o Drácula que não é sobre o Drácula mas o Drácula até motivou que eu fizesse dois vídeos e esse é daquelas dúvidas que eu não vou conseguir fazer opinião nenhuma porque a minha opinião é eu adorei o livro mais nada que é mal má razão para fazer um vídeo para ser uma sugestão de leituras tinha que ser mais qualquer coisa do que eu adorei o livro portanto enfim vale o que vale e pronto achei que era interessante registrar aqui também estes números por hoje é tudo que este vídeo já vai muito longo eu já sei que me arrasto sempre a fazer estas considerações amanhã vou falar dos livros que me fizeram pensar dos livros que eu li neste primeiro semestre e que de alguma maneira me fizeram refletir sobre isto ou aquilo e por isso até amanhã